Oração a Jesus Meu amigo Jesus, há quanto tempo não o procuro para conversar. Reconheço que somente o busco quando as provações sacodem o barco da minha vida. Confesso que tenho mais pensado nas coisas da terra do que nas coisas do céu. E hoje a tempestade bateu a minha porta em forma de doença. Por isso busco em Ti o socorro, Jesus, para que não afunde a minha embarcação. Querido Mestre, ampara-me para que jamais me falte a esperança na cura e a paciência para suportar as dores do momento. Divino Terapeuta, ajuda-me a não me sentir um pobre coitado e a não me inclinar à autopiedade. Pois isso seria o que de pior poderia me acontecer. Incomparável médico sustenta-me para que sem desprezar a ajuda dos médicos da terra Eu encontro em mim os canais da cura, pois se fui capaz de criar minhas doenças, Tenho também com todas as condições de recuperar a saúde. Mestre amigo, dá-me forças para vencer os desejos insanos, os melindras, os ataques de orgulho, pois sei que esses são os grandes venenos para a minha saúde. Cristo Jesus, cura-me da insensatez de viver longe dos Teus mandamentos de amor e fraternidade, sem cuja vivência eu jamais encontrarei a saúde inabalável. Amado Pastor, ensina-me a perdoar os que me ofendem, para que eu consiga remover os espinhos que me levam à enfermidade. Querido Rabino, não me deixe perdido no labirinto das provas que a minha vigilância não quis evitar. Misericórdia, Senhor, é o que Te peço. Trazei-me o elixir do Seu amor a derramar sobre mim as bênçãos cristalinas da saúde do Teu coração. Obrigada, Jesus, por ser meu amigo e médico. Estou em paz. Estou curado no Teu amor. José Carlos Deluc, o médico Jesus. dondeiraربando o teu amor. Por si mesmo tempo e interestscam. Estou em paz. Estou em paz.